... . . Ele é um desafio, ele deixa em ser filho Ele deixa chamar um proib haste do homem Ele se chama a humertação Ele se chama o fim Ele partiu só por conta Nossazone que eu se canrobasse Uma maneira deugoienta batirangue Udemos e nos muitas finalidades louca comer Vai ser queira! É esse aqui! É esse aqui! Né gente! Que a gente vive? É isso aí! Está legindo várias casas! Destruindo o casamento! Até quando fazem! Até quando faz de família! Até quando. Nem de ferir! Eu vou adiar! Você vai se cortar de água! Pago o seu e pera na raza! Acabando com teu casamento! Se gerando a depressão! Acabei sem se matar! Olha que eu estou dizendo aqui nesta noite para vencer Eu repreendo o espírito da morte Eu já repreendo o espírito da loucura O desespero pânico da morte Oi Jennifer, vem falando comigo Jennifer Eu estou no fraco há tanto tempo Eu fui tentar sair da montanha Eu fui tentar sair Jennifer, desviste Mas não é possível Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu estou dizendo aqui nesta noite para vencer Tem vitória nesta noite, tem vitória nesta noite Meu Deus, eu estou dizendo aqui nesta noite 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 O seu Deus quem vai ser adorado Ai meu Deus, o Deus vai brindando a chuva Vai brindando a Pai Tem direito ao impossível Quem adora Vai brindando Jesus, vai brindando a Pai Vai trabalhando Jesus, vai trabalhando Jesus Vai trabalhando Jesus Vai trabalhando Jesus Vai trabalhando Jesus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Deus está falando comigo aqui Que Deus está visitando meu Deus Feliz aqui O povo vai ficar no chão Já era pra você descer essa cultura Porque a pessoa já viu te jurado Na sua cabeça Você já era pra ser árvore do diabo Você já era pra ser penerinha Porque o diabo já viu te jurado a sua vida Meu Deus do céu, Deus tá falando com você mesmo Tu sabe que é contigo Meu Deus Glória a Deus Espírito Santo, General de Guerra Meu Deus do céu Jesus, Deus vai curar pessoas aqui hoje Meu Deus, tem pessoas aqui Que tá sendo escrava Escrava dos comprimidos Tem pessoas aqui que tá numa depressão diabólica Que já pensou em se matar, irmã Gabriela Que está me ouvindo aqui agora Meu Deus, já tem pra pensar em se matar, tirar a vida É, Jesus Aleluia Deus do céu, aleluia, glória O Espírito Santo, aleluia, glória Agora Ray Espírito Santo do meu Deus Santo do Israel General de Guerra Deus conosco Príncipe da Paz Entre a Paz entra, Pai, sobre essas quatro paredes entra, Jesus os seus filhos já não sabem por quanto tempo eu suporto essa função mas o Senhor diz que muito sofre sido injusto, mas Ele vai livrar de tropas, ei, bate um bom combate, combate um bom combate, me encerra a carreira e guarda a tua fé, meu Deus do céu Jesus lindo, Jesus lindo mas quando o plano dá errado é mais ou menos assim, né, Vaz, é mais ou menos assim consegue dar o vinho, é mais ou menos assim e ao nosso lado não fica ninguém, Jesus aonde tiver um cristo, aonde tiver um caroço satânico, aonde tiver uma fé na vida, sendo alvo Pai, agora de macumba, de virtude Senhor, chega pra terra, Senhor chega pra terra, chega pra terra, Jesus chega, Pai, neutraliza Senhor, ó Deus, vai vir no teu povo Senhor, seu vento, minha tua palavra Senhor, porque hoje o Senhor tem ponto, tem vida tem água, o Senhor tem vinho, Senhor, da alegria ó Deus, que Deus é mais ou menos assim vida, Deus amado abençoe também a cara, meu irmão Sônia Pai, abençoe a família dela, Jesus Deus amado me amado sei que na lei de Deus dá o irmão dá o irmão quem exalta é humilhar quem se humilha é exaltar dá o irmão pra orar com o amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Santo, santo, santo é o Senhor Vamos fazer aqui um minutinho de oração, aleluia Deus fiel, Deus te maravilha O Senhor se faz presente em nosso meio A palavra do Senhor nos diz onde estiver dois ou três reunidos Ele se faz presente E o Senhor se faz presente nesta noite e neste lugar Aleluia, louvado e engrandecido é o rei Jesus Vamos orar ao Senhor Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meu Deus, graças te damos, Senhor Pelo infinito amor, pela tua graça e pelas tuas misericórdias Meu Deus, olha aí os teus filhos, as tuas filhas que Deus te faz presente Nesta noite e neste lugar Meu Deus, moradores desta rua, deste bairro Nesta cidade, tomem tuas mãos Ó Jesus Cristo de poder Meu Deus Senhor é Deus forte, soberano e conselheiro Pai de eternidade e príncipe da paz Usa nesta noite o teu filho, meu Deus Irá a vida de esta vida, continuem a obra do Senhor aqui neste lugar Que almas venham se render aos teus pés, papai Sim, papai querido, porque o Senhor tem obra neste lugar, papai Meu Deus, trabalha Jesus, trabalha Pai Deus te manda a vida, santo, 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 santo É o Senhor dos exércitos, meu Deus, meu Deus, meu Pai Somente ouvindo, meu Pai Não tem coragem de chegar até aqui, papai Para te adorar de perto Sim, Senhor da glória Olha aí, papai Tua sua obra tremenda e poderosa Sim, Senhor Deus fiel Deus tremendo, Deus poderoso Liga conosco Nesta noite em nome do Pai do Filho E do Espírito Santo de Deus Aleluia Louvado e agradecido ao Rei Jesus Quem louvou o Senhor com o hino da alma cristã Aleluia Glória a Deus Vai ter o nome do Senhor Ou seja Acabado e agradecido neste lugar Aleluia Vamos Aleluia, glória a Deus Júlia, Júlia Glória a Deus Aleluia Segura aqui Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Só o Senhor é Deus Glória a Jesus O hino de número 3 Plena paz e santo gozo Tenho em ti, amém, Jesus Pois eu criei em tua morte Sob a cruz No Senhor só confiando Neste mundo Aleluia Então ando Aleluia São meu Rei Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois é digno Te louvou É meu Rei Meu bom Pastor É meu Senhor Glória a Deus 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 Eu, porém, estou gozando por favor da sua lei, entoando, aleluia, salve, eu rei. Honroia, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é o meu senhor. Com os anjos que eu louvar, eu também o louvarei, entoando, aleluia, salve, eu rei. Quando o povo israelita com Jesus se encontrar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céus e terra, onde será mesmo a lei, entoando, aleluia, salve, eu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é o meu senhor. Com os anjos que o louvar, eu também o louvarei, entoando, aleluia, salve, eu rei. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado e engrandecido, é o rei dos reis e o senhor do senhor. Santo, santo, é o senhor dos exércitos, o senhor se faz presente de igreja em nosso meio, e ouvinte da palavra do senhor, porque nos diz a palavra do senhor, onde estiver dois ou três reunidos, ele se faz presente, e aqui tem mais que dois, tem mais que dez. Aleluia, você que vem nesta noite, vem para tomar posse da bênção de vitória da parte do senhor. Aleluia, louvado e engrandecido, é o rei Jesus. Santo, santo, é o senhor. Glória a Deus, espirito santo do meu Deus, mais um hino da arpa cristã, glória a Jesus. Trabalho eterno, trabalho eterno. Glória a Deus, o hino de número quatro, ainda para louvar o senhor, aleluia, porque só ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá, Deus valará por ti. Sobre suas asas a te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu coração palpitando de dor, Deus velará por ti. Glória a Deus. Tu já provaste seu termo amor, Deus velará por ti. Eu creio, meu Deus . No teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas prontações, Deus velará por ti Lembra-te deles nas tentações, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Santo, santo é o Senhor Jesus, Deus velará por ti Eu creio em Jesus, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti Ele que tem e te ama bem, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Glória a Deus, louvado e engrandecido é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor Passar aí a oportunidade para o servo do Senhor Aleluia, louvado e engrandecido é o Rei Jesus Para a serva do Senhor que vai dar continuidade com a obra do Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia É um prazer enorme, né? Está aqui glorificando o nome do Senhor Porque só Ele é merecedor de toda honra, toda glória Graças a Deus, aleluia Estarei louvando um louvor bem conhecido E eu gostaria que os irmãos me ajudassem, amém? Amém? Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes perciar em mim O verdadeiro adorador A minha oferta é Ofereça a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem No mundo, no mundo é ter Declare com sua boca nesta noite Quero te adorar Ainda que a figueira não mereça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça até o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permanece-se assim Fiel, Senhor Meu Deus, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Mesmo você não sendo fiel Deus continua sendo fiel Mesmo você não existir Os teus filhos, Deus Os teus filhos, as tuas promessas Ele não desistiu Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel A minha fé A minha fé no meu casamento Senhor, tudo que eu tenho É o Senhor que me deu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Tem cara com a sua boca, vai Tem cara com a sua boca, vai Tem cara com a sua boca, vai O Senhor, eu quero ouvir a tua adoração nesta noite O Senhor, eu quero ouvir a tua adoração nesta noite Declare pro Senhor que eles têm que perder O Deus manda ser a fiel na tua vida neste lugar Por mais que ninguém dá nada pela tua vida Mas o Senhor dá Ele dá e já deu Ele deu até o final de cheiro que o Panamé Renato, os teus filhos, eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Por mais que eu não mereça Oh, 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 oh Tu és fiel, tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu vou me rezar Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Reine Jacó Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto Me fará surpresa Me fará surpresa Sei que os olhos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ter a casa cheia E o seu José E o seu José não estando lá Mas deixa eu te falar Glória a Deus Apenas a coração As lágrimas cairão Dero notícias feitas pra você Disseram que já era o fim de José Apenas a coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão E o seu Deus Essa situação Já vou Vai ter que andar Aleluia Aleluia Abenas cairão Abenas cairão Perdoe Se cruzões Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Tendo que enfrentar Pela casa cheia E o seu José Não vamos lá voar Mas eu não sei o que será Abreta o coração A pobre nós cairão Dizeram que já era o que diz José Abreta o coração A pobre nós cairão Eu sou um pai presente que não desabora Essa situação de amor Pra ter virado a coração As lágrimas cairão Dizeram que já era o que diz José Abreta o coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desabora Essa situação de amor Vai ter virada Esteja na questão Eu curto e se for tentar Existir e se for compado Sucesso está nas minhas mãos E não sou o que eu vou estar na creia do Egito Se for morro pra imaginar que sou eu Eu sou um padre de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desabora O filho meu A púrmica baixou E o amor fechou Se prepara pra sorrir Quando o medo de me matou Aguenta o coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão Aí de novo Couchar que ele vai ser Sentado Essa é a doença Eu percebi Aguenta o coração As lágrimas cairão Esse é o meu Deus O meu Deus Esse é o Deus Que tá acabando o monte Sufri em Deus A senhora é a oportunidade Nesse noite em nome de Jesus Graças a Deus Glória a Deus Aleluia a Jesus Glória a Deus Quem tá sentindo Jesus aqui? Quem tá sentindo Jesus? Deixa eu te chamar desse irmão assim Só quem sentiu Jesus aqui falando com ele Quem sentiu Jesus falando? Porque Deus tá falando aqui Irmão Alexandra Mas tá falando também através Desse microfone Dentro de lares de pessoas Glória a Deus Eu quero desde já estender a oportunidade Pra irmã Vitória Deus santo Aleluia Oh maravilha Aleluia a Jesus Vai ser um culto assim rápido Irmão Depois eu quero dar Nossa irmã Sônia Que é a dona da casa né Quero dar oportunidade pra irmã Sônia Amém? Vamos receber a serva do Senhor Com palmas bem alegre pra Jesus Eu vou louvar o hino E quem souber me ajude O Senhor é Deus Aleluia Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Eu te esperei com tudo Que me pediu Mas você não foi Onde é que você estava Eu já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Está tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Ou mais se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Olá naquela cruz Eu morri em seu lugar Com o filho O filho Me impedir de te amar Aleluia Glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Aleluia Porque a oração Eu aprendi que a oração É a chave da vitória Aleluia Jesus E você que pode Ficar de pé Fique E você que não pode Pode ficar sentado Coloca as mãos Sobre o teu coração Ou direção A tua casa Direção a uma enfermidade Que você quer que Deus Entre nessa causa Que você acha Que é impossível Pode ser impossível Para o homem Mas é possível Para Deus Ou você pode Direcionar também As suas mãos Como ato profético Em direção A teu irmão Que está no crack Que está na droga Que está nos vícios Que já foi jurado de morte Você pode também Estar direcionando A um vizinho Um amigo Que você quer Que Deus transforme Que mude Esse vizinho Que você tanto ama Que você quer Que Deus também leve Para o céu Naquele grande dia Do arrebatamento Que não está demorando Que não está longe Melhor dizendo Aleluia Jesus Aleluia Jesus Vai fechando os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Se liga no céu Meu Deus Altíssimo Deus Eu só quero Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu peço a irmã Alexandra E a irmã Gabriela Como é que Deus Segre aquela E ela Como é que Deus Segre ela Ai Deus E prendendo a depressão Olha Ai Deus E aprendendo a depressão Olha Aleluia Ai Jesus Eu estou sentindo Deus aqui Se segre ela Aleluia Jesus A mulher ainda chorando Aleluia E ae E a Ae 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 Amém. 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 A vida desta pessoa, meu Pai, que está passando, meu Pai, pelo momento difícil de me dar, em nome de Jesus. E vai cuidar-te do Senhor, e todo o seu fé. Glória a Deus de maravilha. Santo, 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 é o Senhor do César. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, esta vida, meu Deus, que pertence à Sua obra, meu Deus, libertando, meu Pai, o lar e a família dela, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus e glória ao Díssimo Deus e à Terra, meu Pai, nesta noite, Senhor, que Deus já pode te agradecer e louvar. Repreenda-se que o Espírito da Morte vai ser neste lugar. Ele teve, meu Pai, legalidade, a paz de ontem, porque hoje o Senhor já chegou nessa rua. Hoje o Senhor já chegou, Pai. Hoje o Senhor já se faz presente sobre essa casa. Mais uma vez, eu abenço a casa. Eu abenço a nossa família, Senhor. E todos aqui presentes. Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, Deus do Céu, abençoa, Senhor. Te deu a estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos Olha, Deus fala sobre essaочь, Senhor. É Deus que tem que chamar, The Deus que está com Deus. Essa cruz assim é Deus que está cheieto. Essa cruz assim é Deus que está sem ligo. E não é porque é porque é porque Deus está colocando pessoas pela estreia. Olha, Deus está colocando pessoas aqui, ó. É Deus que ireia mais choca... É Deus que é Senhor que母 Se você ficar bem pequeno. 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 Em fé do céu. Aleluia. Os espíritos. De ser Justa de Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus A Deus Em queres Entregos A Deus A Deu Amém. 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 Tudo que você passou. Tudo que você perdeu. Notas que te pegaram. Sonhos que se esqueceram. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus é aqui para uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus é para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo Não esperou, pode dormir tranquilo Esse fogo pra cantar quando o sol nascer E aí você vai perceber quando tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo que você passou, tudo que você perdeu Marcas que identificaram, sonhos de se esquecer Difícil é se levantar, mas sempre eu te mostrar Mas Deus é aqui para uma festa pra você Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus é para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, pode dormir tranquilo Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo Não esperou, pode dormir tranquilo Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa E aí você vai perceber quando tudo fez sentido O que Deus é pra frente uma mesa Deus é aqui para você, ninguém vai preparar pra ti uma mesa Não me awaitar de noite uma mesa E aí você vai perceber quando tudo fez sentido E aí você vai bater na mesa Esse deserto não vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você é amado Você pode ir pra mim Esse choro vai me acertando o sol a ser E aí o que é o que você vai te dar Então você pode ir pra mim Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai por Cristo Glória a Deus, aleluia Se agradecer a minha oportunidade Estarei passando para a senhora do Senhor Nesta noite que estará me procurando a palavra Qual o Senhor é Deus? Aleluia Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Aleluia Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Aleluia Os irmãos podem se assentar por gentileza, irmãos? Serei muito breve Aleluia Aleluia Aleluia